Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tudo bem, graças a Deus. Pessoal, fazendo um novo vídeo aqui, tá? Fiz uma sobremesa de leite ninho, tá bom? E suco tanque, tá pessoal? Eu usei 300ml de água, tá bom pessoal? Coloquei no liquidificador com uma água bem gelada, tá? Você coloca 300ml de água bem gelada, bate no liquidificador com dois copos de leite ninho, tá bom? Bate, aí depois vocês batem bem o suco, põe a metade do suco, bate primeiro e depois vocês colocam o restante do suco, tá bom? Ficou uma sobremesa pessoal deliciosa, maravilhosa. Pensa num negócio delicioso, pessoal. Muito bom. Fazem na casa de vocês. Vocês vão amar, adorar. É uma sobremesa de suco de morango, né? Suco de morango com leite ninho, tá bom? Então, eu usei duas xícaras de leite ninho, tá? E um suco tanque, tá bom pessoal? Então, os ingredientes aí, façam, vocês vão amar, adorar, tá? E fora que é muito delicioso, pessoal. Fica muito cremoso, tá? Aí o ponto dele fica bem cremoso. Aí vocês colocam numa vasilha, ele dá pouquinho, tá? Aí se vocês quiserem aumentar a receita, aí eu fiz pouquinho, tá pessoal? Mas eu amei, pessoal. Amei, 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 adorei, tá bom? Quem ainda não é inscrito no canal, tá? Daniela Souza Peixe, se inscreva. Ativa o sininho, tá pessoal? Pra vocês não perderem nenhum vídeo. Ativa para todas, né? Tá bom? Que assim que eu postar vídeo aí no canal Daniela Souza Peixe, vocês já vão estar por dentro dos vídeos, tá bom? Me segue nas redes sociais, lá sempre estou postando, que é o Instagram, hein? Que é Daniela Peixe, face Daniela Peixe, tá bom? E o WhatsApp também eu sempre estou postando no Instagram, pessoal. Então, é um pequeno vídeo pra compartilhar com vocês, tá? Deixa seu joinha pro YouTube entender que vocês gostam dos nossos conteúdos, do nosso trabalho, tá bom? Faço de coração, estou demorando um pouco ir a visitar vocês, mas em breve estarei no vídeo de vocês, tá bom? Então, vão na comunidade, deixa a cartinha lá, pessoal, tá? Deixa a cartinha lá, que aí estarei retornando pra vocês. Vão lá na comunidade, deixa a cartinha lá, tá? Então, é isso aí, pessoal. Quem for assistir esse vídeo agora à tarde, uma ótima tarde. Quem for assistir uma ótima noite, um bom dia, amanhã cedo. Em qualquer horário que chegar, esse vídeo pra vocês do canal Daniela Souza Peixe, pessoal, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Aqui em Marília, São Paulo, está chovendo hoje. Não sei se na cidade de vocês está chovendo. Aqui está chovendo, tá bom, pessoal? Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Muito obrigada pra quem já faz parte da nossa família. Quem não for, venha fazer parte então, pessoal, tá? E deixa seu joinha pra me estar me ajudando. Quem pudesse assistir a propaganda também, eu agradeço de coração, tá? Deixa seus comentários lá, se vocês gostam dos nossos conteúdos, se vocês gostam dessas receitinhas, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Vou finalizar o vídeo. Um beijo no coração de todos os meus seguidores, tá bom? Daniela Souza Peixe, dá um abraço, um beijo no coração de todos os meus seguidores. Aí, façam essa receita. Vocês vão amar, adorar, tá bom, pessoal? Fui. Até a próxima, se Deus me permitir, com mais um vídeo aqui no canal Daniela Souza Peixe. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Fui.